Boa noite pessoal, mais uma noite que a gente está aqui com vocês, sempre com novidades, hoje dois convidados, Aisha aqui, né? Aisha, né? Aisha Ganza. Olha só, Aisha é professora de dança do Ventre Turca e também dançarina também há 15 anos. Gente, eu trouxe ela aqui porque é assim, o Galática, ele vem trazendo muita novidade e a nossa amiga agora, ela vai começar, né? Iniciar também o curso aqui no Galática. E fala um pouco sobre a dança turca pra gente aí. Bom, na verdade assim, eu, a minha experiência em dança do Ventre já vem há quase 15 anos e há 6 anos eu fui levar um grupo pra Turquia e me apaixonei por Istambul e Capadócia e as imediações lá da Turquia. E conheci também uma, a Serap Su, que acabou sendo minha amiga na época, fiz um workshop e voltei dançando, dança do Ventre Turca e estou já há quase 7 anos especializada nesse estudo e tanto dando aula como apresentações em vários locais em São Paulo, interior e litoral e ajudando as mulheres também na autoestima, tanto na alma como no corpo, que a dança realmente é muito bom pra toda a estrutura do corpo e alma também, né? Um está ligado ao outro. Como tudo isso começou na sua vida? Como começou a dança? Você pode contar um pouco? Então, eu, mais ou menos há 15 anos atrás, eu tinha passado um problema sério com o relacionamento, né? E o ex-namorado era alcoólatra e eu poderia ficar com ele. E eu estava muito, muito assim, triste e minha amiga me apresentou pra Alessandra Rocoleta, que foi minha primeira professora de dança, e acabei entrando na dança do Ventre assim, por causa de uma experiência ruim na parte sentimental, e aí eu superei toda aquela tristeza e hoje realmente ela me, sim, faz eu me sentir muito bem através da dança, né? Ela me deixa muito segura da minha personalidade, em como agir com os problemas, é muito bom. E deu depressão, a dança você, o que você indica pra pessoa? Porque a pessoa que procura hoje a dança, ela quer saber se a dança ajuda na terapia, por exemplo, a autoestima. Eu passo muitas pessoas que ela chega em mim e fala assim, nossa, Wagner, eu não sei, eu não consigo o cara certo, eu não paro de comer. Eu falo, eu passo duas coisas, você faz dança? Não. Você faz academia? Não. Então, eu passo a dança. O que você tem da dança que vai acrescentar na vida das pessoas nessa parte da depressão? Então, eu realmente não cheguei a ter depressão, eu nunca tive depressão realmente, que a palavra já fala, depressão é você contra você, depressão. Aí você começa a não gostar de você e acaba ficando até doente, né? Mas a dança, ela tanto ajuda a não ter a depressão, por quê? Porque ela dá a autoestima. Então, a mulher começa a se sentir mais bonita, ela começa a gostar mais dela, por N motivos, entendeu? A dança, ela vai relaxando, ela vai mostrando aonde você realmente tem que agir com você mesmo. Primeiro, você tem que olhar pro espelho e falar, quem que é a pessoa mais importante? Deus e você. Então, você começa realmente a gostar de você, você começa a ver que você realmente é uma pessoa importante pra você, né? Então, eu tenho alunas que chegaram com depressão, chegaram realmente muito ruim nas minhas aulas e hoje elas estão mulheres poderosas, elas dão realmente volta por cima com todos os problemas através da dança. Olha, isso é importante. E você tem uma agência de viagem também que você faz dança, você leva o pessoal pra Turquia? Como é que funciona? Sim, sim. Pelo menos a cada dois anos eu levo um grupo, já tenho um previsto pra 2020. E inclusive na viagem, além do roteiro, tem um workshop também de dança, pras pessoas terem a oportunidade de ter um pouquinho também da dança lá fora, né? Certo. E como funciona? Eu queria que você falasse mais um pouco, parece que você tá meio tímida, mas é que você falasse mais sobre a dança, porque o pessoal precisa saber mais sobre a dança, as experiências que você teve, o tipo de pessoa que você já ajudou na dança. Conta um caso pra gente, conta como foi, conta como essa cigana que tá aí aflorada dentro de você, essa energia dela, como você despertou esse outro lado seu também? Então, eu acabei vendo que através da dança eu ajudo as pessoas. E eu tenho milhares de seguidores. A Aisha Ganza, assim, hoje tá com mais de 2.500 seguidores, até um pouquinho mais. E pessoas que chegam pra mim e falam, Sandra, Aisha Ganza no caso, né? Eu tenho dois nomes, Aisha Ganza que é o meu, artístico, e Sandra o outro nome, né? Então, as pessoas realmente falam, Sandra, eu sigo você, você faz bem pra mim. Eu tenho pessoas que moram no interior de São Paulo, a Cristal que encontrou eu no Face, hoje ela me segue em todos os workshops, ela vem de Ribeirão Preto pra cá. Ela falou, Sandra, eu estava praticamente quase numa cama, parei de dançar. Eu vi você, eu comecei a seguir e hoje você me tirou da depressão. Tem uma aluna também, a Mary também, que estava com o mesmo problema, hoje ela tá super bem. E isso pra mim é muito bom, saber que as pessoas estão bem, porque vendo eu dançar, vendo como eu estou bem, né? Então, eu passo isso pras pessoas, é muito bom. A vida da gente muda muito na dança. Eu falo pra você que eu tive muito tempo que eu fiquei ruim, que eu tive a mãe dos meus filhos, a gente se separou. Depois eu tive uma época que eu mesmo, eu estava com alguém ao mesmo tempo sozinho, mas eu passei uns sete meses sozinho. E a dança foi, ela foi me trazendo aquela autoestima, como todo mundo que se separa no começo, você fica com vontade de... Todo mundo falou, pô, você não tá bebendo, você não tá usando droga, você não tá fazendo nada. Eu falei, olha gente, eu danço. E a dança, na mesma hora, eu sinto que a dança é uma terapia. Eu, por exemplo, fazia sempre com as minhas mãos, transmitindo pro pessoal do palco a energia das minhas mãos. Porque eu acho que a dança, você também tem essa energia de cura nas mãos, né? Que uma dança sua pode mudar a vida de uma pessoa, você não acha? Sim, eu tenho pessoas que realmente, através da dança, elas viram a vida mudar, entendeu? A minha mudou, eu praticamente, a pessoa que era antes da dança não existe mais. Agora eu sou a pessoa da dança, eu não me vejo mais aquela pessoa que eu era antes da dança. Uma pessoa submissa, uma pessoa com medo, uma pessoa que não gostava de mim mesmo, né? Apesar de ser muito vaidosa, mas eu não gostava. Então eu superei tudo isso. Problemas todo mundo tem, mas a dança faz você superar, faz você ficar realmente mais forte, né? De realmente encontrar a solução para o dia a dia. E outra coisa, a dança também, ela... Que eu sinto até hoje, né? Que a dança, ela... É um exercício pra alma, é um exercício pro corpo. E muita gente fala que emagrece, eu mesmo parei de dançar, gente. Tô ficando bochechudo, tô ficando gordo, minha mulher falou que eu tô gordinho, já tá reclamando. Mas eu parei de dançar, gente. Eu tinha quebrado as costelas, parei de ir na academia, tem uns... vai fazer quatro... Fez quatro meses que eu não vou na academia. Então, isso realmente tem engordado bastante. O que eu falo pra vocês, pessoal, é que é assim. Nós hoje estamos passando por uma transição planetária, onde essa transição, ela vem trazendo as mudanças na nossa vida. E essas mudanças é você perdendo a vergonha de ir no estúdio, dançar, de deixar o marido ou o namorado... Então, deixa o ciúme de lado, deixa a sua esposa, porque, veja bem, a dança do ventre, né, pelo que eu conheço, deixa a mulher mais motivada, deixa a mulher mais mulher, é isso? Sim, exatamente. A dança, por exemplo, eu, falando um pouco do físico, eu realmente, eu não tinha o corpo que eu tenho hoje, né. Apesar de ficar mais velha, eu acabei ficando mais nova, eu vi a minha foto antes da dança e agora eu tô mais nova agora. E o meu corpo tá muito melhor. Então, a dança do ventre, ela faz o formato do corpo e também ajuda você em todos os sentidos. A autoestima e também a tua alma. A tua alma fica bonita, automaticamente você fica bonita, né. Então, e aí a gente, qual que é a ideia, né. Agora eu vou fazer uma parceria com o Espaço e todas as quartas-feiras, às 18 horas, às 19h30, a gente vai começar a dar aula de dança do ventre turca e estão todos convidados, tá. A primeira aula é grátis, a gente vai começar dia 14 de agosto, então quem estiver interessado pode comunicar com a gente aqui, né. E tem idade pra essa aula? Como que, o que você passa pras pessoas? É, a dança do ventre não tem idade, não tem idade, nem corpo, não importa, o importante é você falar, eu quero fazer, esse é o primeiro ponto. Eu quero fazer e eu quero conhecer, tem que ter esse primeiro passo. E aí, na aula, você vai realmente se sentir, como é que você está se sentindo fazendo a aula. A minha aula tem alongamento, a dança do ventre e tem a meditação do Idervichis, que é com as músicas turcas. Entendi. O que você pode dizer pras pessoas que hoje, ela vem sempre reclamando de dor no corpo, ela fica preocupada, será que eu vou ter coragem, será que eu vou melhorar com a dança? O que a dança faz pra motivar a pessoa? Ela traz uma motivação? É, a dança, primeiro você tem que se soltar, primeiro você tem que falar, eu quero dançar, eu quero conhecer, essa é a primeira coisa. E conforme você vai fazendo as aulas, você vai sentindo que você vai ficando mais leve, você vai chegar nas aulas preocupada com alguma coisa, com algum problema de fora, você percebe que você esquece tudo, você percebe que você fica muito mais calma, você começa a ver os problemas de outra forma, você começa a pôr a dança em primeiro lugar, ou seja, você, e você acaba realmente colocando um outro espaço na tua vida, o espaço da dança, o espaço que você tem reservado pra você naquele momento. Tá, outra coisa, tem os workshop que você tava falando, que a gente futuramente, primeiro gente, a gente vai começar com a dança, toda quarta-feira, a partir do dia 14, a primeira aula é gratuita pra você conhecer, tá? Aqui no Espaço Galáctica, Avenida Giovanni Gronk, 2307, próximo à estação São Paulo-Morumbi, tá? A gente, por exemplo, com o Uber, você tá a menos de 3 minutos daqui, e tem um ônibus que sai também da estação São Paulo-Morumbi, e ela também vai estar lançando os workshop, qual seria os workshop? Ah, então, o workshop, a gente vai fazer o workshop de dança turca com make de maquiagem, maquiagem artística, a gente pode fazer também workshop de espada com make também de maquiagem artística, isso a gente sempre vai fazer pelo menos a cada dois meses, um sábado ou domingo, combinando aqui com o espaço, tá? E aí, a oportunidade também de vocês, depois de um período de dança, vocês também poderem dançar também, quem quiser fazer o trabalho de coreografia, como nós temos contatos com vários locais, várias festas, vocês vão ter a oportunidade de conhecer o universo das festas e workshops que tem na Dança do Ventre. Gente, não percam, a partir do dia 14, aqui no Espaço Galática, vocês vão estar com a Ashley aqui, tá? Boa noite Ana Maria, boa noite Galgóis, Iris Celeste, Ana Maria de Oliveira, Clarice, Newton Matos, daqui a pouco, pessoal, no segundo bloco, a gente vai ter o Kleber falando do Teta Healy, tá? Ele vai estar também dando curso aqui no dia 20, 21 de setembro agora, já vai ter o curso aí de Tetra aqui no Espaço Galática. E eu peço pra vocês compartilhar, curtir. Ashley, você tem mais alguma coisa pra falar pro pessoal, mais alguma coisa que você tá sentindo, vontade de falar? Fica à vontade. Olha, o que eu passo pra vocês, a gente tem que viver hoje, a gente tem que fazer o que a gente quer hoje, tá? E se amar muito e acima de tudo Deus, o universo tá aí pra todos. E eu espero que todas as mulheres possam conhecer um pouco do trabalho da Aisha Ganza, né? Que é uma dançarina e professora com bastante conteúdo e que vocês possam conhecer um pouco do trabalho dela, tá bom? Gente, eu já vi as apresentações delas, as apresentações são maravilhosas. Hoje eu peguei ela, vou contar pra vocês uma coisa que aconteceu hoje. Hoje eu tava aqui e tinha o Kleber já pro programa, pro segunda parte do programa. E eu falei, pô, chamei a Aisha lá. Aí ela falou, pô, eu tenho que ir pra cá, tenho que ir pra lá. Eu falei, pô, chega lá no Galática, umas oito e meia, que a gente vai fazer a gravação do programa. Aí ela chegou aqui, eu não tive tempo, a Karen tava aqui também gravando um comercial pra vocês, que vai ter daqui a pouco, novidade também no TV Galática, né? E ela falou, como vai ser, como vai ser, e vocês sabem o jeito do Dorinha, é meio doido, né? Chega aqui, já vai fazendo ela, perguntando da vida dela, como que foi, como que tudo iniciou. E ela tá aqui, gente, soltando e abrindo o coração pra vocês, do mesmo jeito que vocês podem chegar aqui. Porque o professor de dança hoje também é um terapeuta. Porque ele vai tá nos cantos que você vai sentir a vontade, a sua energia batendo com dele, a frequência batendo a mesma frequência, deles conversar. Quantas pessoas, Aisha, procura você hoje pra conversar? Então, olha, várias, várias pessoas, às vezes é só você chegar e falar uma palavra pra pessoa, a pessoa vai tá esperando aquilo, e realmente a pessoa fica, se transforma. Então, às vezes você tá pensando, ah, eu não tenho mais esperança por mais nada. Não, ponha isso do lado e venha dançar, venha conhecer um pouco o universo da dança, que você vai ver que sua vida vai mudar, como a minha vida mudou há mais ou menos 15 anos atrás. Pessoal, quero te agradecer, Aisha, por ter vindo aqui no Cristal Cósmico. Gente, agora fica um comercial aí. Aisha, você quer deixar algum telefone, quer deixar algum contato? Olha aí, atrapalhando, hein? O meu contato é pelo WhatsApp, né? 9-4102-0929, Aisha Ganza. Podem me adicionar, eu vou falar novamente, 9-4102-0929, São Paulo, 011, né? Podem me adicionar e eu passo pra vocês todo o conteúdo e também o endereço daqui pra quarta-feira, às 18 horas, vocês estarem aqui. Pessoal, no rodapé já tá o telefone do Galáctica, já tá o telefone da equipe, já tá o e-mail do Galáctica e fora os telefones dela. Gente, uma correria, você viu que a gente aqui é tudo agitado, por quê? Aqui não para, gente, é sempre... nós estamos em ritmo de dança aqui hoje, né? É, ritmo de dança, dança do Mente Turca. Opa! Pessoal, beijo no coração, vou tomar um cafezinho, mas eu volto já, já, tá? Ah, Sheila, quer deixar um... Um beijo pra vocês e esperem vocês quarta-feira que vem, um beijo. Tchau, pessoal. Tchau. Até daqui a pouquinho com vocês, tá bom? Tchau, pessoal. Vamos lá. Oi, pessoal, meu nome é Karen Rodrigues, eu sou idealizadora da mesa multidimensional turiana e hoje eu vim aqui convidar vocês para o meu curso online e presencial. O presencial vai ser aqui em São Paulo, no Morumbi, dia 10 de agosto e o online é dividido em três módulos, uma aula gravada e duas ao vivo comigo pelo aplicativo Zoom, das 8 da noite às 11 da noite. Isso vai depender de tantas dúvidas que vocês vão ter. Essa mesa, ela é muito fácil, você não precisa ser terapeuta holístico ou ser especializado em radiestesia. Essa mesa, qualquer um pode operar. Os arturianos pediram uma missão pra mim e essa missão era ajudar todas as pessoas a sancionarem a sua consciência, pra gente se libertar de tudo aquilo que nos prende dentro dessa matrix e dos condicionamentos humanos. Nós temos as nossas emoções, cada um tem a sua biografia de vida e essa mesa ajuda você a liberar tudo aquilo que não presta mais na tua vida, tudo aquilo que não deixa você evoluir espiritualmente, tudo aquilo que não deixa você dar outros passos para outras situações mais elevadas, porque você pode ter crenças limitantes. Então, os arturianos têm tecnologias maravilhosas que ajudam a gente a ascensionar, transmutar e melhorar cada dia mais a nossa vida. E pra você ser um bom terapeuta, você também tem que estar de bem com a vida pra você ser um exemplo a teus pacientes. E os arturianos ensinam a gente e ajudam a gente a transmutar, evoluir e ficar cada vez melhor com frequências alinhadas com a espiritualidade. Bom, essa mesa, ela trabalha muitos níveis, níveis de crenças, níveis espirituais, mentais, energéticos, ela consegue retirar chips, implantes, ela consegue tirar obsessores, encosto, tudo aquilo que é externo, que acaba atrapalhando o fluxo divino da sua vida. A gente também consegue fazer revogações de contratos kármicos, limpeza de crenças limitantes, que é a especialidade dos arturianos, abertura dos caminhos para manifestação de relacionamentos felizes e harmoniosos, ativação das células de frequência do amor em luz, pra que você consiga ter a sua autocura, ativações de máquinas de cura acturianas, ativação de geometria sagrada, porque ela é toda direcionada com geometrias e as geometrias têm informação. Essa aqui é a mesa, pra quem faz o curso presencial, ganha um pêndulo, apostila, que você é bem direcionado, e você só precisa comprar um cristal pra se conectar com os arturianos. E pra quem faz o curso online, a gente só manda a apostila, a mesa, mas nós temos mais de 35 e-books criados por mim mesmo, com vários decretos, aonde você pode trabalhar com qualquer energia, qualquer grupo de luz, para sustentar essa egrégora aqui, a acturiana. Vem comigo, vamos limpar esse planeta e ir pra quinta dimensão. Olá pessoal, voltando agora, de novo, é agora com o Kleber, o mestre em teta-rele. Seja bem-vindo Kleber. Kleber, gente, ele veio da Baixada, direto pra fazer esse programa conosco, aqui no Cristal Cósmico. Hoje, Kleber, como tudo se iniciou, e apresentando o Kleber aí, né gente? Realmente, boa noite. Eu sou o Kleber Dantas, sou da cidade do Guarujá, litoral de São Paulo. Sou o primeiro, inclusive, o primeiro instrutor de tetahine guarujáense. Formei a primeira turma agora, esse final de semana aí, de tetahine DNA básico, então eu tô trazendo. Sou o percussor do tetahine na cidade do Guarujá. E sou oraculista, trabalho com o tarô e búzios, sou descendente de ciganos parte de pai, sou pai de santo e terapeuta quântico. Trabalho com outras terapias, mas a maior especialidade hoje é o tetahine. Me formei com o Joshua Stiebel, filho da Havaiana Stiebel, que foi a percussora do tetahine. Mas o que é o tetahine? O tetahine foi criado pela americana Havaiana Stiebel, e Havaiana Stiebel trabalhou com naturopatia e análise intuitiva, que ela chamava de análise intuitiva, depois viraria a anatomia intuitiva, onde ela montou um curso. E as pessoas iam para o consultório dela, ela entrava no estado teta, que antes ela não chamava de estado teta, apenas chamava de concentração. Certo. E a pessoa ficava na frente dela, apenas fechava os olhos, e dizia tudo o que tinha que dizer para a pessoa. Passado, presente e futuro, problemas familiares que a pessoa estava passando, às vezes segredos íntimos, muito íntimos, que a pessoa não contava para ninguém, ela conseguia fazer um vasculhamento mental, espiritual e energético naquela pessoa. E chegava o ponto da Havaiana contar até segredos íntimos, fortes, e que a pessoa se debolhava em choro. Então, Havaiana, durante certo tempo, ela ficou meio, se ia para frente com o teta, porque ela via o lado bom do ser humano, e ao mesmo tempo o lado muito mal do ser humano. Entendi. E a pessoa começou a aparecer pessoas também que precisavam de curas. a Havaiana entrava no estado teta e o Criador falava com ela, falava, olha, faz isso para curar isso, faz aquilo para curar aquilo, sabe? Toma um banho disso, toma um chá daquilo, né? Dá uma olhada no seu fígado rápido, porque está para ter um problema muito sério. Então, a Havaiana começou a trazer várias energias de cura. E também a Havaiana começava a decretar energias de cura. Foi quando começou, deu um insight maior do teta. Então, se a pessoa tivesse, vai, com um problema na coluna, a Havaiana entrava no estado teta e determinava que o problema na coluna fosse embora agora. Já pensou em pouco e se um tempo, já não tinha mais nada. É questão praticamente de minutos. Entendi. Só que aí é que está. Havaiana começou a fazer essa análise, começou a curar pessoas, e acabou acontecendo que a Havaiana começou a ter o princípio de um câncer femoral. Esse câncer começou a aumentar cada vez mais, e os médicos falavam, olha, vai ter que descer para a sua perna. Todos os médicos falaram a mesma coisa, e o mundo dela caiu. Porque ela era uma mãe solteira, com três filhos, com 30 e poucos anos. Entendi. Então, como é que ela já estava pensando, como é que eu vou ser uma curadora sem uma perna? Quem vai acreditar em mim? Uma mulher com a minha idade, com três filhos, sem uma perna, aquilo tudo mexia com ela. Aí a Havaiana pensou, mas peraí, eu estou curando os outros, não estou me curando? O que a Havaiana fez? Entrou no estado teto e determinou que aquele câncer fosse embora. O câncer foi eliminado praticamente no mesmo dia. Praticamente foi uma cura instantânea. Foi repassado para os médicos, os exames e todas as baterias disseram que o câncer estava totalmente anulado. Foi aí que a Havaiana percebeu que um método de cura estava vindo para o mundo, estava nas mãos dela. E ela chamou de Theta Healing. Theta é a frequência cerebral que nós nos encontramos entre o dormir e o acordar. E quando você está dormindo, o despertador toca e você está meio sonolento, essa é a frequência Theta, onde o criador cura, onde tudo é possível. Entre o sono e o acordar, o Theta se localiza no meio. É por isso que as pessoas pedem, por exemplo, eu mesmo peço para as pessoas não ficarem assistindo filme pesado, novela, tudo mata um, chora outro, assistindo jornais que trazem notícia ruim, porque a pessoa dorme com aquilo na cabeça. Sim, porque são as últimas informações que o cérebro vai captar. Então você vai dormir, você pode entrar no estado Delta e acordar no estado Theta com aquela vibração. Você pode ter certeza que assim, se você dormir preocupado com determinada coisa, as últimas informações que foram captadas antes do seu sono, você vai acordar com aquela energia ainda de preocupação, estresse, daquela informação que foi dada. Agora vem uma boa pergunta. É por isso que muita gente pede para as pessoas, olha, a pessoa está meio chateada, com uma depressão, pede para ela, olha, escuta antes de dormir Onopono, ou se não, São Miguel Arcanjo 21 dias. Porque aquilo ali traz uma energia tetra também para quando ela acordar? Sim, porque as últimas informações foram gravadas de oração, de perdão, de felicidade, de purificação. Então você vai dormir com aquela energia de purificação, e já vai acordar com essa energia de purificação. E o que você passa assim para as pessoas, para ela acordar com aquela energia boa? O que você recomenda para ela, por exemplo, meia hora antes de dormir? Meditação, oração do perdão, muitas orações de amor. Então o que acontece? Nós estamos num momento da nossa fase planetária de regeneração. Então muitas energias negativas vão bater de frente com a gente. Só que acontece o seguinte, para essa energia vir, a gente também está traindo. Então nós temos algumas coisas dentro de nós que precisam ser expurgadas, botadas para fora. Então nós devemos trabalhar a energia do amor e do perdão constantemente. Entendi. Porque tem, inclusive, né, esse mês de julho foi um mês, eu entendi, a data limite que eu entendi é as pessoas colocarem limite nela mesmo. Por exemplo, eu coloquei um limite que eu vou emagrecer, gente, que eu estou gordinho, minha mulher hoje falou que eu estou que nem o Fofó, estou bochechudo, e o cara veio medir a capa para mim, para fazer a capa para o mercado místico do mago, e falou, nossa, essa barriguinha sua está dura. Então quer dizer, eu, gente, coloquei o limite em mim. Vou colocar o limite na minha boca de emagrecer, vou colocar o limite que eu posso ir para a academia, fazer meia horinha por dia. Sim. Então esse é o limite. Eu entendi isso como data limite. Porque, veja bem, o limite já vem dado faz tempo, mas está na hora das pessoas acordarem, né? Sim. E colocar limite nas coisas. Estou errado ou você tem uma outra visão? Dentro desse ponto de vista, nós chamamos de véu de maia. Certo. Véu de maia. Nós estamos saindo dessa matrix aí de achar que o mundo é assim, pronto, que é bom. Ah, eu sou assim, vou morrer assim. Não. Você é assim porque você quer. E nós co-criamos e manifestamos nossa vida diariamente. O Teta Healy fala, a partir do momento que você acorda, você está co-criando a sua vida. A partir do momento que você vai dormir, você está manifestando essa energia de sono. Então você é um co-criador da sua vida. Então o que você pôr de limite, assim será. O que você escolhe, para o bem ou para o mal, assim será feito. Questão de peso. Pegando esse dano cheio. Muitas pessoas eu tenho certeza que, ai, será que o Teta Healy serve para emagrecer? Eu vou dizer sim. Tem um curso específico, específico que a Vaila criou chamado Peso e Ritmo, que inclusive pessoas que tinham obesidade mórbida de mais de 10 anos, conseguiram emagrecer em 3, 4 meses, perdendo 12, 13 quilos. Mas por quê? Foi quebrado o programa de crenças, certo? Crenças que fazem com que a pessoa ficasse gorda. Uma das crenças, ah, eu preciso perder peso. Quem perde, acha. Então eu preciso cancelar peso e eliminar o peso. Se você perdeu, cara, eu perdi a minha chave. O que o teu subconsciente tende, eu preciso achar. Entendi. Entendeu? Então eu preciso cancelar peso e eliminar peso. Gente, eu vou contar dois testemunhos para vocês do Teta Healy. Para você que quer vir aqui fazer o curso dele. Nós vamos conversar sobre o curso dele já já. Eu tinha medo de andar de avião. Aí o que aconteceu? Eu e a Karen tinha voltado, a gente ficou separado. E pintou uma viagem para Campo Grande. E o Walter chamou a gente, um amigão. Um abraço, Walter. E para ir para o Professor Lúcio, conhecer a Fazenda do Professor Lúcio, isso tudo. E eu falei, gente, eu morro de medo de avião. E como eu fiz o curso de Teta Healy, o inicial que ele vai dar aqui. O básico. O básico. Aí eu comecei a fazer, três dias antes, no dia de entrar no avião, eu estava super calmo. Aí eu peguei, entrei no avião, coloquei o fone de ouvido, comecei a ver um filme. Então eu entrei no estado tetra, entrando no filme, fiz de conta que eu não estava dentro do avião, que eu estava na minha casa, que estava assistindo aquele filme na minha casa. E daí, isso foi a primeira viagem. A segunda, eu fui para o Chile. E eu não consegui olhar para fora, porque eu tinha vertigem de altura. E de repente, eu estava olhando para fora já, fiz tetra antes, a Nicole, a minha enteada, ela falou assim, toma um comprometinho para você relaxar. Eu falei, não, eu vou assim mesmo. Gente, eu olhei até para fora. Comi, eu almocei, na ida, e tomei um café na volta. E tudo normal. Inclusive, deu uma turbulência, começou a balançar. Outra experiência minha, que eu vou falar, morria de medo de andar de barco, de lancha. Aí, a prima da Karen, falou, não, vamos andar de lancha. Eu falei, meu Deus do céu. Eu como nasci com a, com a, com a, com a, com a evidência sensitivo, eu vi a Emanjá. E a Emanjá é minha mãe, o Guam é meu pai. E chamava assim, vem, eu vi a sereia, a Emanjá no meio do mar. Eu falei, não, eu vou fazer um tetra. E ao mesmo tempo, eu conversei com a Emanjá. Eu falei, não aparece pra mim, não me chama que eu, eu não quero ir pro mar. Eu não quero seguir você agora. Gente, eu fiz um tetra em mim, te juro pra vocês. Eu entrei, a gente visitou sete ilhas, e eu não senti medo. Inclusive, tem no meu YouTube, Wagner Dorim, tá lá um testemunho que eu fiz, lá em Ubatuba, falando sobre o tetra-hile. Eu fiz um testemunho, que o tetra-hile é maravilhoso, me tirou medo de voar, me tirou medo de altura, me tirou o medo do mar, sabe? E fez eu sentir que eu posso mudar. E não perder, né? Eu vou simplesmente colocar estado tetra, que eu quero emagrecer, e não engordar mais. Sim. O tetra-hile vai despertar a melhor versão de você. Dentro do processo do tetra-hile, a Havaiane explica que nós temos quatro níveis de crença. Certo. Exemplo, esse medo de altura que você tem. Certo. Medo de altura que você tem de avião. Você poderia estar honrando... Tinha, tinha. Tinha. Você poderia estar honrando isso de um ancestral seu, um avô, um pai, tinha, e passou isso pra você. ou você pode ter tido um problema de altura de vidas passadas. Certo. Então, a Havaiane explica que nós temos crença no nível central, que nós pegamos isso do útero da nossa mãe até os sete anos de idade. Então, imagine um pai e uma mãe que brigam constantemente, eu não quero esse filho, eu não quero esse filho. Então, a criança vai captando o útero da sua mãe e esse trauma de rejeição até os seus sete anos de idade. Se for gravado, seu subconsciente. Certo. E a criança cresce, vai virar adolescente, vai virar um adulto com energias de rejeição. Ninguém me quer, ninguém me ama. Entende? Entendi. Então, cuidado com o que você ensina pra sua criança, pro seu filho e pra sua vida, desde o útero até os sete anos de idade. Isso é muito complicado. Segundo, crenças no nível genético. meu avô teve diabetes, meu pai teve diabetes, eu também tenho que ter diabetes pra honrar. Nível subconsciente. É verdade. Subconsciente contra isso. Meu bisavô era pobre, meu avô era pobre, meu pai era pobre. Por que eu tenho que ser rico? Por qual motivo? Eu não tenho... Não, meu... Eu tenho que honrar, eu tenho que ser pobre. Aí vem a crença, eu sou pobre e honrado. Verdade. Entende? Então, uma pessoa que já carrega esse nível de crenças, aí, onde entra também um pouco da constelação familiar, outra gente também trabalha, de forma diferente, a constelação familiar, porque o trabalho cresce no nível genético. Entendi. Então, estamos honrando. Lembrando que o que elimina no Teta Healing, vamos supor, eu eliminei uma energia de rejeição em mim. Certo. meus filhos não vão ter essa energia de rejeição que eu carregava do meu avô e do meu povo. Nossa, isso é muito interessante. Entendeu? Porque eliminei em mim, então não vai passar o nível genético pra eles. Sete gerações atrás, sete gerações à frente, como o Teta Healing comando. Entendi. Nível histórico, vidas passadas. Tratei uma moça que veio se tratar comigo, que ela tinha pavor de entrar na cachoeira, desde os 4 anos de idade. Então, imagina uma criança de 4 anos com o pavor total de entrar na cachoeira. Qualquer criança normal, ia ali, ia ali tranquilamente. mas uma criança de 4 anos que veio uma cachoeira e se a coisa desesperada continua com aquilo, tem alguma coisa muito mais embaixo. Ok? Quando eu entrei no estado Teta, onde o Criador te fala de forma intuitiva tudo, você faz o teste, dá a mão, né? Se é sim ou não. Quando é sim, fica firme. Quando é não, ele abre, né? Ou do pênis, onde a pessoa fica em pé e você faz determinadas crenças, né? Fecha os olhos, é, solta os braços, fecha os olhos, você vai dizer assim, meu nome é Wagner. Meu nome é Wagner. Onde o teu corpo vai? Sozinho. Eu estava para frente. É, aí você fecha os olhos de novo, você vai dizer, meu nome é Manuel. Meu nome é Manuel. Ele voltou para trás. Exatamente. Então, o teu corpo, o corpo sabe se é sim ou se não as crenças do subconsciente. Então, o que acontece? Eu fiz essa energia do pêndulo, quando chamamos de pêndulo, para frente ou para trás, e a resposta foi o seguinte assim, numa vida passada, eu fui estuprado numa cachoeira. Duas vezes, a mesma pergunta, a mesma resposta, o corpo dela foi para frente. Então, criou-se esse choque e trauma. Quando ela veio nessa encarnação, criança viu a cachoeira, cachoeira, sinal de perigo. Entendi. deu o insight, colapsou. Entendeu? E aquilo, tive que eliminar, fomos na situação de vida passada, eliminando o choque e trauma. Quinze dias depois, a moça foi numa cachoeira, tranquilo, porque eliminou o choque e trauma. E a crença do nível da alma. Crença do nível da alma é muito profunda. Exemplo. Você teve rixa com uma pessoa em várias encarnações de ódio, matança, ódio, matança, ódio, matança. Então, se criou-se um vício, como é uma coisa muito viciada de várias encarnações, conflitos com aquela pessoa, se encontra no nível da alma. É o nível mais profundo. Entendi. E também pode ser de amor. Você sempre teve uma relação boa com aquela pessoa, outra encarnação, uma relação maravilhosa, isso se encontra no nível da alma. Entendeu? Então, uma crença muito forte, ela vai abaixando, 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 até se encontrar no nível espiritual, no nível da alma. Que é como se fosse uma natureza. Sabe? Aquela pessoa que tu bate o olho e fala, meu, eu não sei porque eu dei vontade de matá-lo. Ou, nossa, eu bati o olho, nossa, eu vou dar um abraço. Como se fosse assim, nossa, quanto tempo de saudade eu tenho de você. Entende? Isso é uma crença do nível da alma. Kleber, a gente tem mais dez minutinhos. Eu queria agora que você falasse do seu curso, que vai ser no dia 21 e 22 de setembro. Sim. O Kleber é um profissional, pessoal, eu recomendo. Era para ele ter feito já há dois meses atrás, mas a gente teve imprevistos, muitas coisas que aconteceu no Galáctica. E agora, na reinauguração do espaço Galáctica, a gente fala reinauguração, que é assim, a gente vai trazer vários cursos, várias novidades por meio de setembro. E o primeiro, quer dizer, é o segundo, porque vocês viram que a Aisla agora é o primeiro que já vai ter agora, que é a dança turca, com a dança do ventre também, que vocês acabaram de ver no outro programa, no outro bloco, que teve antes do bloco do Kleber aqui. Kleber, me fala agora como é seu curso para as pessoas, por favor. Então, o curso DNA básico, vocês vão aprender a eliminar crenças dos quatro níveis que foram explicados, superar seus traumas, superar seus bloqueios para você ter a melhor versão de você. Você que está procurando uma alma gêmea, o Teta Rini vai trabalhar também a cocriação e a manifestação de uma alma gêmea para você que está solteiro ou solteira. E se você tem um relacionamento e de repente um relacionamento está complicado, o Teta Rini vai trabalhar essas energias de amor para melhorar o seu relacionamento, quebrar a crença que estão atrapalhando o seu relacionamento e você manifestar uma família melhor e mais harmoniosa. você tem objetivos que não consegue conquistar e eu quero comprar um carro numa sem desbloqueio, o Teta Rini vai quebrar esses bloqueios de comprar um carro, comprar uma casa e manifestar para que essa casa, esse carro, venha de encontro a sua vida. Não de mão beijada, mas que o universo traga a melhor maneira e mais elevada para que você possa conquistar aquilo. O Teta Rini além de trabalhar, vai trabalhar energias de rejuvenescimento, porque o Teta Rini trabalha a questão da purificação do nosso DNA para purificar nosso sistema porque acontece o seguinte, nós estamos venecendo muito rápido de acordo com nossas energias de pensamento. O Teta Rini vai te alinhar de forma mais elevada para que você possa ter uma vida melhor, uma vida mais saudável e recuperar também os seus hélices de DNA. Os seus hélices de DNA foram rompidos de acordo com nossas energias e pensamentos negativos. o Teta Rini DNA básico vai trazer a recuperação do seu DNA divino para que você possa se tornar uma pessoa purificada e você ter a melhor versão de você, ou seja, o seu Deus interior aqui na Terra e mostrar para você que você é capaz de fazer tudo. Entrar em contato com o seu anjo de guarda. Muitas pessoas falam assim, Cleber, você consegue falar com o seu anjo de guarda? E qual seria se você conseguisse entrar em contato com o seu próprio anjo de guarda e ele te dar as respostas? Então, o seu anjo de guarda também vai te trazer respostas, você vai aprender ainda conversar com o seu anjo de guarda, receber recado do seu anjo de guarda e o principal de tudo. Dentro do estado do Teta, você vai entrar em contato com o Criador de tudo o que é que é o Universo e vai saber as respostas certas para a sua vida. Outra coisa, as pessoas vão vir, por exemplo, isso vai trabalhar com a abundância dela, vai trabalhar com a saúde, vai trabalhar com a depressão também, com a autoestima, vai trabalhar com tudo isso também? Tudo. O Teta Rini cura tudo desde que você esteja aberto para a cura. Como o Mestre Jesus disse, crê que eu te cure? Se você crê, sim. Se você não crê, também está tudo bem. Foi o que eu falei para ele, você crê em mim, que é dia 20, 21 e 22 de setembro, vai ter o curso aqui. Pessoal, e olha, o Kleber é um profissional, você vai se sentir outra pessoa, porque eu me sinto outra pessoa, eu não fiz com o Kleber na época, porque a gente não se conhecia, mas eu fiz com outra pessoa, eu e a Karen, e recomendo para vocês o básico, e eu não vou mentir, como eu já fiz, eu vou ter que auxiliar o rapaz aqui, eu vou estar lá, aprendendo de novo, vendo o Mestre, porque o cara é o Mestre, o Tatahine, ele vai trabalhar sua cura mental, espiritual, física e energética, trazendo a melhor versão de você, você que tem traumas, bloqueios, o Tatahine pode te auxiliar, sim, mas para acontecer o milagre, você tem que estar disposto que esse milagre penetre em você, então vem de coração aberto, alma aberta, disposto a expandir sua consciência e trazer a melhor versão de você mesmo para a sua vida. Gente, entra em contato, tem os telefones do TV Galáctica aí, tem o e-mail do TV Galáctica, que eu vou estar passando para vocês, da equipe do Galáctica, que a equipe do Galáctica vai agendar tudo direitinho, o nome de vocês, o valor que vai ser o curso, que ele não vai falar ao vivo aqui, isso aí tudo é combinado, numa boa, tá bom? O Tatahine não pode ser feito online, né? O Tatahine não, o Tatahine pode ser feito online, o curso não, tem terapeuta, tem supostos instrutores de Tatahine que só tem um curso sem o básico, ou ler um livro dando curso online. Isso é um absurdo, entendeu? Já tem pessoas que estão sendo pegas aí pelo próprio Instituto Tatahine que estavam dando curso online sem ter o certificado, ou seja, o Tatahine nunca pode ser online. Curso, a consulta, sim, pronto. Então, o curso são três dias, isso é praticamente uma hibernação de expansão de consciência, então, todo o curso, seja de praticante ou de estrutura como eu fiz para trazer essa energia de ensinamento para os outros, é somente pessoal. Gente, a gente está em cima da hora, dia 20, 21 e 22. Gente, nesse sábado, até vocês viram no comercial aí, dia 10, vai ter o curso da Karen Rodrigues, mesa multidimensional, acturiana, tá? Não percam, é um curso presencial, maravilhoso, a Karen não é porque ela é minha esposa, mas é minha mestre também, ela também te deu o curso, né? Sim, eu fiz com ela, me ajudou muito e eu trouxe muitos clientes. Eu venho aqui dar tchau para vocês, agradecer Kleber pela presença, gente, se prepara, que é uma surpresinha que ele nem sabia, faz um tetra para abrir a energia da abundância do pessoal, vai encerrar e já dá o tchau antes. E uma outra coisa, as pessoas que virem fazer o curso vão ganhar o certificado internacional para aplicar o teta e lucrarem com isso, ganharão o livro e a apostila. Então, com o certificado vocês podem aplicar o teta em qualquer lugar para qualquer pessoa se vocês já estão registrados. Tudo bem? Então, vamos lá. Criador de tudo que é entrando em teta agora. Criador, é comandado, solicitado, requerido em todos os níveis, tempos e dimensões que todas as pessoas que estão assistindo agora este vídeo estão de coração aberto, mente aberta, alma aberta para receber o seguinte energia de abundância. Que toda demanda, feitiço, magia negra, magia das trevas que estão em vocês agora sejam encaminhados e enviados para a luz de Deus a partir de agora. E que a partir de agora a energia de abundância do sétimo plano da existência seja trazido a você. Se você quer receber esse comando, apenas diga sim mentalmente. Sim. Grato, criador, está feito. Mostra. está feito. Obrigado, pessoal. Até quarta que vem com o Cristal Cosmo. Que não perco amanhã, gente, Pet Zen, às 16h30, com a Ana, com a Clarinha e eu, Wagner Dorim. Tchau, pessoal. Obrigado, hein, Kleber. E até dia 20, 21, 22 de setembro. Volte sempre. Olha aí, pessoal, tem o telefone e o e-mail aí. Manda recado que a gente passa para o Kleber também se você quiser atendimento com ele. Eu passo para vocês online, pessoal. Beijo no coração e até semana que vem. Gratidão. Um cristal cósmico. E aí o